Olá, criativos e criativas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e olha só o que eu trouxe hoje pra vocês, topo de bolo e esse topo de bolo diferenciado, olha só que lindo esse topo de bolo, gente, em camadas. Pra vocês verem aqui o tamanho dele, ó, ele tem 17 centímetros de altura e de largura 13 centímetros e sim, tem arquivo pra download gratuito, passo a passo, tudo aqui no vídeo. Pra você ter acesso ao download, é só você assistir o vídeo, então vamos lá comigo? Então, primeiro de tudo, você vai fazer o download do arquivo. O arquivo é o primeiro link que tá aqui no box de informações, ele está em PDF e é do tamanho de uma folha A4, prontinho pra você mandar imprimir. E na hora de imprimir, eu tô sempre recomendando pra vocês usarem papel OpaLine 180 gramas, que é o mesmo que eu uso, mas se você quiser usar o fotográfico, também pode usar, se quiser usar uma gramatura maior, também pode. Só não indico usar uma gramatura menor, como sulfite normal e 75 gramas. Então, no mínimo, 180 gramas pra que ele seja mais firme. Pra fazer a impressão, eu também tenho um vídeo aqui no box de informações, onde eu mostro pra vocês as configurações que eu uso pra fazer a minha impressão, usando a minha impressora, que é uma Epson L380, é uma jato de tinta. Mas mesmo que você não tenha uma Epson L380, de repente, vocês podem olhar o vídeo e achar essas configurações dentro da sua impressora. Então, eu recomendo também um vídeo que eu super recomendo você assistir antes de imprimir. Estando com a impressão em mãos, nós vamos começar a recortar. Como que vai ser o recorte? Aqui nós temos um contorno, tá vendo? Então, você vai cortar, deixando uma bordinha branca, deixando o contorno branco. A mesma coisa aqui no Toy Store. Agora, aqui na caixa, nós temos dois pedaços da caixa. A caixa inteira e essa parte, que seria somente essa parte da frente. Você vai recortar, gente, certinho, sem deixar bordinha nenhuma. Combinado? Todos os recortes feitos, gente, olha só o que eu falei. É você não deixar bordas nessas caixinhas. Essas aqui, a gente deixa as bordinhas. Então, agora, nós vamos começar a montar. Como que vai ser a montagem? Eu vou começar montando essa parte aqui. Então, qual que é a ideia aqui? A caixa, eles estarão como se estivessem saindo de dentro da caixa. Mas, se eu só colocar assim, eles não estão saindo, eles estão na frente da caixa. Então, por isso que tem essa outra parte. Porque, quando a gente colocar aqui, vai dar a impressão que eles estão saindo, de fato, de dentro da caixa. E pra que dê um efeito bem legal na figura, na hora que você vai olhar ele montado em cima do bolo, nós vamos usar a fita banana. Então, aqui, ó, nós vamos colocar, vamos colocar fita banana nessa parte aqui de baixo. E essa fita banana que eu tô usando é a fita banana caseira, que eu mostro pra vocês como fazer num vídeo que tem aqui no canal, aqui no box de informações tem o link. Então, também é legal você dar uma olhada nos links que tem aqui no box de informações, porque tem dicas legais, são vídeos que eu acho que são interessantes vocês assistirem pra verem outras informações, terem algumas, sabe? Algumas informações a mais. Inclusive, também tem um vídeo mostrando os materiais necessários pra começar na papelaria personalizada, tá bom? Tudo isso tem aqui no box de informações. E sempre, também, lógico, acompanhar os vídeos inteiros aqui, porque eu sempre tô dando dica pra vocês no meio do vídeo. Sempre tem uma diquinha ou outra que agrega muito, 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 tá bom? Então, ó, apliquei aqui, eu vi mais ou menos onde que era, que ia ficar. Tá? Apliquei, agora eu vou colocar aqui, ó. Coloco com cuidado eles aqui. Agora, nós vamos vir e colocar essa outra caixa aqui. Então, vou colocar aqui e aqui também fita banana pra colar aqui. Apliquei aqui em alguns pontos, daí você vê onde mais você quer aplicar. E você vem agora com a parte de cima da tua caixa e você vai posicionar. Daí, aqui você tem que cuidar, que você tem que posicionar, que fique retinho. Pra que você não consiga ver a diferença. Você vai conseguir notar que eles estão saindo, de fato, de dentro da caixa. Olha só que legal que fica, gente. Olha esse efeito que legal. Mas, eles seguem aqui, ó. Tá vendo? Olha que bacana que fica. Então, eles estão mesmo saindo de dentro da caixa. Mas, ainda falta algo aqui, que seria a nossa logo do Toy Store. Então, nós vamos vir e vamos colocar também, usando a fita banana. Aplicadinho aqui. Vamos vir aqui e vamos colocar. A ideia, no caso, né? Se fosse, você colocaria nessa parte aqui, se você tivesse com a caixa de frente. Mas, não tá de frente, a gente quer mostrar assim. Então, vai ficar aqui, ó. A nossa logo. E assim, olha aqui como já tá linda a parte de cima do nosso topo do bolo. Mas, como que tu vai colocar no bolo? Você vai precisar de um palito. Eu tô usando aqui, ó. Palito de churrasco. Esse aqui, na verdade, ele é aquele palito pra espetinho. Tá vendo? Ele é menorzinho. Eu vou colocar, né? Aqui atrás. E pra colocar aqui atrás, eu vou usar a fita crepe, tá? Daí, na hora de colocar, a gente vai ter que ver pra centralizar ele certinho, gente. Pra depois, quando você colar, você não olhar e ele tá sorto. A gente quer que ele fique bem certinho, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Primeiro, tô com a fita aqui. Aplico no meio da minha fita. Então, tá aqui. Agora, a gente vai deixar aqui em cima da mesa. Eu vou vir aqui e vou ver aonde que ficaria mesmo ele centralizado. Aqui seria mais ou menos centralizado. Coloquei, dou uma apertada, que ele vai mais ou menos já grudar. E agora, eu venho aqui e pressiono certinho e ajeito. Olha como ficou, gente. Olha que lindo. É só você colocar agora sobre o bolo. Me conta aí o que você achou. Gostou? Você gostou desse estilo de topo de bolo que eu trouxe? Normalmente, eu trago, né? Separadinhos. Dessa vez, eu quis trazer algo diferente, assim, em camadas. Me conta se você gostou, se vocês querem ver outros temas também nesse estilo aqui. Que será um prazer enorme trazer pra vocês, tá? Se querem ver outros vídeos desse tema Toy Store, temos caixinhas personalizadas. Também tem banderola. Temos display. Painel, painel pra colocar na parede, gente. Então, ó. Tudo aqui, ó. Tem um link aqui no box de informações da playlist Toy Store pra você aproveitar. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito e convida mais amigos, amigas pra virem acompanhar aqui esse nosso canal de arte e papel. Será um prazer receber os seus amigos aqui também. Um beijo. Fica com Deus e até a próxima. Tui!